Se mandar o salve do BRTT eu escorrego Tá doido pai, o BRTT parece que tá mó brabo comigo lá Vou clipar, os cara vai clipar eu mandando o salve dele lá do TikTok Aí sei lá, pode acontecer algum M4 gritando o meu nome Slash, bate de frente do Neomi Uau, tá salve aí papai, numa pegada mais rapidinha, beleza? Numa pegada mais rápida aí